Agradecer a você do Patrocínio Online por estar prestigiando o CAP desde a 3ª Divisão, a gente sabe do seu trabalho, serve, acima de 2.7. Segundo, as novidades são muitas, né? A começar pelo elenco, nós estamos se apresentando hoje, vamos estar passando a lista para vocês da imprensa, e vocês estarem divulgando. Os treinamentos, a parte física já foi encerrada ontem, nos testes físicos e de saúde, para começarmos hoje, é o treinamento físico. Bom, Diogo, alguns jogadores renomados estão no elenco, né? Sim, nós temos o caso, por exemplo, do Diego Cors, capitão, campeão pela URT esse ano, Neguete, campeão pela Caldense, dois anos atrás do Campeonato Mineiro, Richelli, conhecidíssimo, jogador de 1ª Divisão do Campeonato Brasileiro, já jogou no Santos, Vitória, Chapecoense, Goiás, Rodolfo Moll, capitão pela Portuguesa, e vários outros que a maioria do elenco são todos jogadores experientes e conhecidos no futebol brasileiro. Então, os trabalhos começando, como você disse, né? Tudo ok, tudo pronto? Tudo certo, começando hoje para valer os trabalhos do Clube Atlético Patrocinense, aproveitando a sua oportunidade, convocar a torcida para adquirir o sócio-torcedor, porque a gente precisa muito do apoio da torcida, como foi na 3ª Divisão e no Módulo 2. Somente com vocês a gente vai conseguir cumprir os compromissos em dias que a gente fez com esses atletas. Nós temos duas opções do sócio-torcedor, do Coração Granar, que é a bancada 230 e a cadeira 430. A cadeira restam poucas unidades, então eu conclamo ao torcedor para que adquira. Principalmente em jogos de chuva, ele chega lá e a cadeira está coberta, né, em Sanarelli, ele pode estar chegando 5 minutos antes, 30 segundos antes que a cadeira dele estará reservada. Obrigado. Obrigado.